E aí galera, aqui quem fala o jogo do canal Jogando no Fácil, hoje lhes trago mais um vídeo de Mega Man X-Dive Mais um vídeo onde eu irei falar tudo o que chegou de novo na mais nova atualização desta quarta-feira Dia 10 do 8 de 2022 Mas antes não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo com mais pessoas Além de seguir nossa página no Instagram e entrar no nosso Discord, os links vão estar na descrição Galera, não teve grandes mudanças, foi a chegada de um novo evento, além de terminar aquele evento do Caça ao Tesouro A chegada de um banner com dois novos personagens Essas são as grandes mudanças, além de que os dois novos personagens já vêm com o DNA liberado, tá bom? Primeiramente vou estar deixando aqui na tela as recompensas diárias, lembrando que é uma semana só desse evento Depois já chega um novo evento na quarta-feira que vem Tá aí as recompensas Agora vamos para o evento Um evento que já é conhecido por vocês, que é o Corrida Máxima X-Dive Não vou trazer especificações, nenhum vídeo explicando Tem vídeo no canal já explicando este modo Quem quiser saber, só pesquisa aí no canal que vocês vão achar É até recente, esse evento já ocorreu recentemente A grande mudança são essas premiações aqui, tá? Você conclui ela rapidamente Em um dia mesmo você conclui Essas pontuações aqui Para adquirir essas recompensas Para mim não vai ser tão vantajoso Porque eu já tenho a Nightmare Já tenho ela liberada 5 estrelas com habilidade oculta E é a que eu quero Então assim, eu vou pegar Mais pelos metais elementais Esses programas de correção de personagens Que é troca Mais por isso E de resto eu acho um evento bem fraco Bem ruim na real Não curto essa premiação aqui Poderia ser muito melhor Não digo nem pelo fato de não ter os metais elementais Mas poderiam tipo Pô, primeiro colocado Poderia colocar uns 500 memórias De personagem E 900 de arma Seria eu acho que mais justo Tá bom? Meu ponto de vista Mas fora isso É o que chegou de novo a esse evento Lembrando que o Calça ao Tesouro já terminou E já até deram as recompensas E o que mais importa Creio eu Que é o novo banner Que é o Dive Festival Aumenta muito a chance De ganhar um personagem Ou arma Rank S Com a chegada dos novos personagens Que é a Rico E o Rising Fire Não sei das quantas Deixa eu colocar aqui o nome aqui Que fica melhor É o Rising Fire em X Alguma coisa assim Eu sempre confundo esse nome Que é muito grande Deixa eu ver aqui Que no Rank B aparece ele já Aqui ó X Rising Fire em Version Que é a versão de fogo Do X Tá bom galera? Chegou esse E a Rico Lembrando que ambos os personagens Já vêm Com o DNA Liberado O que eu acho um pouco Meio que estranho Já que outros personagens Ainda nem tem O DNA liberado Mas vamos lá Não estou com muita esperança Mas vamos ver esse tiro grátis O que é que vem Tomara que venha algo Que eu não tenha É isso galera Assim tem sido meus banners Não veio exatamente Nada Vou dar skip Até porque se vier aquele Rising Fire Nem isso veio É isso E não vou gastar Diogo Nos banners gratuitos E não só nesse agora Do de verão Já vem isso desde Do Arpuia Do Rogue Não tirei nada E olha Um tiro grátis De um banner Que tem muita chance É uma porcentagem Muito maior Para tirar personagens Rank S Eu não tirei nada E nem o personagem Que é Rank B Melhor dizendo Rank A Eu não tirei Então é isso galera Não recomendo Juntem seus metais Economizem o máximo que puder E guardem para banners Que realmente vão valer a pena Tá bom Esse é o vídeo de hoje Não se esqueçam de se inscrever Curtir, comentar E compartilhar o vídeo Com mais pessoas Além de seguir Nossa página no Instagram E entrar no nosso Discord Os links Vão estar na descrição Lembrando que realmente Não teve grande mudança Tá galera Aqui ó Vocês podem ver No quadro de avisos Foi o que eu acabei De mostrar para vocês O novo banner A corrida máxima Pacotes que eu não falo E o DNA disponível Já da Rico E do novo personagem Que é o Ex versão de fogo Tá bom galera E é isso Até a próxima Valeu Falou E fui